Como é que é? Tem recompensa de falha de livro? Um tipo de criação é que a probabilidade de falha de criação foi aplicada. Quando a criação falha, todas as moedas e recursos são destruídos. Recompensa de fracasso. Baú de estátua do dragão do azul divino. Ué, baú de estátua... Oxente! Aí vem... Ei, farinha, farinha. Não é tão ruim, não. Baú de estátua. Um azul do dragão divino. Peraí, deixa eu ver só uma coisa. Isso dá estátua lendária, né? Se falhar. Você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br Oxente! Oxente!